Fala galera, Pota Concurso na área, mais um vídeo para o canal, é o simulado 202, ano 2024, lembrando que aqui está o zap, esse número é o whatsapp, para quem quiser comprar essa playlist, tá pessoal? Essa playlist está em promoção, do simulado 1 até o simulado 202, tá? Você adquire todos eles com o objetivo de imprimir, fazer e assistir a correção aqui pelo YouTube, e esse número também é a chave Pix, que às vezes o pessoal pergunta, é a chave, tá? Celular, só jogar lá, quem quiser fazer alguma contribuição, alguma doação para o canal, muito obrigado, tá? Vamos lá, em qual das alternativas abaixo o verbo em destaque está corretamente flexionado, tá? Letra A, os gravistas se manteram, não, não existe se manteram, eles se mantiveram na entrada da fábrica, durante todo o horário do expediente, beleza? É bom que nós creiamos, olha aqui a correta, por quê? Porque quando você fala, é bom que nós creiamos, em todas as informações, você pensa assim, é bom que eu creia, então é bom que nós creiamos, aí tu vai falar, pô, isso aqui é o presente do subjuntivo? Sim, porque talvez eu creia, talvez nós creiamos, essa é a correta. Os professores interviram, ó, interviram não existe, é intervieram, beleza? Intervieram. Agora a letra D, quem se propor a fazer esse trabalho tem que ser muito competente, tá errado? Não é quem se propor, é quem se propuser, porque aqui vai entrar o futuro do subjuntivo, olha só, quem se propuser a fazer esse trabalho, quem souber a resposta da questão, quem disser a verdade, quem trouxer contribuições, quem fizer as tarefas, é o futuro do subjuntivo, é quem se propuser, quem compuser uma nova canção, então também estava errado, então o gabarito foi bola, beleza, vamos lá. 86, leia, não leia, assinale a alternativa que apresenta o sujeito do período acima e sua classificação, tá bom? Nos últimos tempos, adjunto adverbial de tempo, a ocorrência de brigas, que é o sujeito, tem prejudicado o aprendizado dos alunos, então a ocorrência de brigas é o sujeito, e esse sujeito é o que? Simples, porque o núcleo é ocorrência, a ocorrência tem prejudicado o aprendizado, então o sujeito é determinado, simples, o núcleo é ocorrência, aqui já aconteceu assim, do pessoal falar assim, ué, o núcleo do sujeito não é brigas, não? Já falaram pra mim uma vez isso, né? Olha, anota, o núcleo do sujeito não pode estar precedido de preposição, tá? Então a ocorrência tem prejudicado o aprendizado dos alunos, o núcleo do sujeito é ocorrência, valeu? Vamos lá, número 87, essa pegou uma galera, que olha só, leia o texto abaixo, do qual foram retirados todos os acentos gráficos, propositadamente. Quantas palavras do texto acima precisam ser acentuadas? Vamos lá, ó, já, monossílabo tônico terminado em A, já houve um tempo em que o aparelho de TV na sala era símbolo pro paroxítona, de status. Nos anos 50, ainda poucas residências paroxítona terminada de tom crescente, seguido ou não de S, possuíam, aqui foi uma palavra maneira, ó, vou separar as sílabas, possuíam, aí falaram, por que possuíam tem acento? Eu falei, regra dos hiatos, possuíam acesso a essa novidade. Hoje em dia, fica difícil para o oxítona terminada em L, imaginar a vida sem ela. Até oxítona terminada em E, até mesmo, moradias humildes, em locais recônditos, locais afastados, né, do país, regras dos hiatos, recônditos é pro paroxítonas. E aqui que muita gente papou mosca, porque, ó, moradias humildes têm um aparelho ligado, faltou um acento circunflexo aqui, ó, paparam mosca nesse tem aqui, ó. Então, quantas palavras do texto acima precisam ser acentuadas? Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, letra D, nine. Muita gente errou, infelizmente, mas, vamos lá. 88, leia, não leia. Assinale a alternativa que apresenta um exemplo do tipo de sujeito ao qual o período acima se refere. Ah, então você vai ter que ler. Porque ele falou assim, quando não se quer ou não se pode identificar claramente a quem o predicado da oração se refere, surge o chamado sujeito indeterminado. Aí ele quer que eu descubra quem é o sujeito indeterminado aqui nas alternativas. Então, vamos lá. Letra A. Alguma coisa bloqueava a porta por dentro. Sujeito simples. Núcleo, coisa. Agora aqui, estiveram em meu apartamento na noite de ontem. Estiveram em meu apartamento. Quem esteve? Não sei. Então, posso botar uma interrogação aqui. Estiveram. Aqui já é o sujeito indeterminado. Show. Letra C. Faltaram argumentos consistentes para o advogado. Quem é o sujeito, porta? Argumentos consistentes. Então, argumentos consistentes faltaram para o advogado. Sujeito simples. Aí você vai falar, porta, quem é o núcleo do sujeito? Consistentes. Não, argumentos. Bota maluco. Argumentos é o núcleo do sujeito. Consistentes é um adjetivo que qualifica argumentos. Consistentes é adjunto a dinominal, tá, pessoal? Consistentes é um adjetivo dentro do sujeito ao lado do núcleo. Tá, sujeito simples. E a última. Alguém me disse... Já é sujeito simples. Só que aqui tinha mais de uma oração. Alguém me disse que tu andas de novo amor, nova paixão. Sujeito simples, alguém. E o sujeito do andas também é simples. Tu. Então, aqui era sujeito simples, sujeito simples. Não tinha nenhum determinado. Tá? Então, gabarito foi bola. Show. A 89 é sensacional. A 89. A 90, não. Porque, olha só, vou fazer até a 90 primeiro. A Rua Augusta está muito longe do Rio de São Francisco. Quantos apostos há no trecho acima? Aí, tipo assim, a Rua Augusta. Augusta é o nome da rua? Sim. Então, aqui é um aposto nomeativo ou especificativo. Está muito longe do Rio? São Francisco. São Francisco é o nome do Rio? Sim. Aposto nomeativo ou especificativo. Então, quantos? Dois. A 90 era bananada. Agora, a 89, se você quiser pausar aí, ela é muito maneira. O complemento nominal ocorre nos períodos. Quer saber onde tem complemento nominal? Bom, vamos lá. Ao passarmos pela rua, pela rua é o lugar. Adjunto adverbial de lugar. Agora, olha aqui. Ouvimos pedidos de socorro. O termo de socorro está preso a pedidos. Pedidos é um substantivo abstrato que vem do verbo pedir. Pedidos de socorro. Se aqui é abstrato, aqui tem duas possibilidades. Adjunto adnominal, se for agente. Complemento nominal, se for paciente. Aí a pessoa fala, como assim? Pedidos de socorro. Aí eu pergunto, o socorro pede agente ou o socorro é pedido? Aí tu vai falar, pô, o socorro é pedido. Então, aqui é um complemento nominal, que é paciente. Paciente é quando sofre. Show. Então, a número 1 tem. A número 1 tem complemento nominal. Certo? Então, esquece essa. Esquece essa. Agora, olha para a número 2. O ator, que é o sujeito, foi cercado. Isso aqui é auxiliar, mas particípio. Ele foi cercado pelos fãs. Agente da passiva. Porque eu posso inverter e dizer que os fãs cercaram o ator. Quando chegou ao teatro. Chegou aonde? Ao teatro. Adjunto adverbial de lugar. Então, a número 2 não tem complemento nominal. Está vendo aqui? A 2 não tem complemento nominal. Então, o gabarito foi o quê? Charlie. Aí tu vai falar, mostra o complemento nominal da 3 e da 4, por favor. Agora, para já. A jovem estava apaixonada pelo colega de classe. Tu vai falar assim, ela estava apaixonada por quem? Porque o apaixonada é adjetivo. Então, sempre que você pergunta para o adjetivo da CN. E a quarta. Aquele médico é perito em cirurgias cardíacas. Aí você vai falar para mim, que ele é perito em quê? Perito em quê? Pota, perito é adjetivo. Ele é perito em quê? Em cirurgias cardíacas. CN. 1, 3 e 4. Certo? Vamos lá. Vai até o 100 essa brincadeira aqui. A 91 é sensacional. Porque a 91, ela está brincando de imperativo comigo. Olha só. No desempenho de tuas funções, esse tuas está entregando que é o tu, tá pessoal? Pontinho, pontinho, atencioso com todos. Aí ele está ofertando. Ser ou seja. Aqui eu vou escrever, mais uma vez, o imperativo afirmativo do verbo ser. Quem acompanha o canal, eu sei que tem muitos vídeos no canal. Então, com mais uns vídeos que a gente vai colocando, é muita coisa. Então, se tu, seja você. O imperativo afirmativo do verbo ser, você decora. Se tu, seja você. Sejamos nós. Sejamos nós. Se de vós. E sejam vocês. Então, é se tu e se de vós. Está vendo? É por causa desses dois que você tem que gravar. Então, repetindo. Se tu, seja você. Sejamos nós. Se de vós, sejam vocês. Então, no desempenho de tuas funções, como aqui está tuas, é o tu. Então, eu tenho que dizer se tu, atencioso com todos. Não é seja. Depois, a segunda parte também é imperativo afirmativo. É imperativo afirmativo do verbo procurar. Aí, o que você faz? É imperativo afirmativo. Você vai assim, eu procuro, tu procuras. Tiro S, é procura tu. Procura tu. Porque tem que ser tudo tu. Não é procure. Procure é você, porque talvez você procure. Ah, então eu já matei, né? Já. É aqui. E na última, é imperativo negativo. Está vendo? Não negue ou não negues as tuas responsabilidades. Mais uma vez, gritando que é tu. Então, aqui tem que ser não negues. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, no imperativo negativo, o tu tem S. Então, é não negues tu. Pô, e se fosse você? Seria não negue você. Não negue você. Porque talvez você não negue. E não negues tu. No imperativo negativo, o tu tem S. S, bem maneiro, né? Então, vamos lá. 92, era crase, né? De ponta a ponta, não tem crase, que é palavra repetida, né? Esquece. Eita, ferro, já eliminei três. Estamos à procura de melhores oportunidades. Esse A procura de, o que isso aqui é? Tem crase, Cota? Tem. Locução prepositiva feminina. A procura de, a espera de, a moda de, a caça de, a maneira de, a luz de, a moda de, enfim. Agora, aqui, agradeço a você pelas sugestões que me deu. Nunca vai ter crase antes do você. Nunca. Então, a resposta já foi alfa. E na quarta, ele disse que a promoção será realizada D27 a 29 de julho. Sempre que tiver esse D com A, é só preposição, tá, pessoal? D, A, nunca vai ter crase. Só prep, isso. Gabarito A. Vamos lá. Essa também deu o que falar. Marque dentre as opções a expressão destacada que, olha só, não é locução prepositiva. Não é locução prepositiva. Aí você pode falar pra mim, Pota, o que é uma locução prepositiva? A locução prepositiva, ela sempre termina em preposição. Então, ó, a única coisa que podia fazer naquele momento era sentar-se à beira da estrada, ao lado da estrada, locução prepositiva feminina. Todos se afastaram em um grande vazio e se formou em torno da... Tá vendo que o da é D mais A. Termina em preposição. Isso é uma locução prepositiva. Sim. Entrou um consultório e sentou-se de fronte do médico. Também, de fronte do, de fronte de, né, é uma locução prepositiva. Sim. Fez tudo o que pôde a fim de. A fim de é locução prepositiva? Sim. Locução prepositiva. Não tem crase porque fim é palavra masculina. A fim de. É locução prepositiva. Ó, presta atenção em detalhe. Olha aqui, ó. Quando você tem o afim de, é uma locução prepositiva. Se você tiver afim de que, é uma locução conjuntiva. É uma diferença sutil. Tá vendo? Afim de, como tá aqui, locução prepositiva. Afim de que, locução conjuntiva. Beleza? E a resposta foi o quê? Eco. Ó, devido ao acidente, A proporção que, vinham os carros, aumentava o engarrafamento. Ou seja, esse A proporção que, é uma locução conjuntiva feminina. Proporcional, tá? Por isso que tem crase. A proporção que, a medida que, ao passo que, é uma locução conjuntiva. E é proporcional, pota? Sim. Então, não morre em preposição. Tá vendo? Então, a proporção que, é locução conjuntiva. Afim de que, é locução conjuntiva. Por mais que, é locução conjuntiva. Ainda que, é locução conjuntiva. E por aí vai. Tá? Então, o gabarito foi, letra E. Eco. Vamos lá. Agora aqui temos três, ó. A 94 já apareceu, né? Nessa sequência, né? Que eu quero deixar o pessoal bem balizado. Olha pra 94. Como fosse mentiroso, ninguém creu nele. Aqui eu queria que você dissesse pra qualquer um. Como SSE. O como SSE vai dar causal. Como SSE causa. Ninguém creu nele porque era mentiroso. Visto que era mentiroso. Mas como SSE é causal. Beleza? 95. A questão da doutora Helena. Ó. Afeito à solidão. Ela botou crase. Afeito ao amor. Afeito ao trabalho. Aí ela botou crase aqui. Show. Ó. Tem até três, ó. Show. Aí esquivava-se a comparecer. Comparecer é verbo. Portanto, antes de verbo não se usa crase. Aí ela falou. Beleza. Aí ela foi e eliminou essa. Então ela ficou entre a A e a C. Esquivava-se a comparecer a comemorações sociais. Aí ela botou crase aqui. Consequentemente ela errou. A no singular, palavra seguinte no plural, só bota crase quem não é legal. Ó. A no singular, palavra seguinte no plural. Não tem crase aqui não, gente. Em nome de Jesus Cristo, tá? O gabarito foi A. Tá bom? Beleza. Não dá esse mole não. Agora aqui. Aqui é de pronomes. A primeira parte ele tá dizendo quando. Você diz quando lhes entregarem ou quando entregaram-lhes? Quando lhes entregarem. Porque o quando atrai. Quando lhes entregarem. Aí tu vai falar, pô, esse quando é uma conjunção subordinativa temporal? Sim. Troca por assim que. Assim que lhes entregarem, quando lhes entregarem, atrai, atrai. Então ou é A ou é C. Agora olha pra segunda parte que eu também comentei com o pessoal. Gente, essa configuração que tá ali, ó. Vou botar ela aqui bem grande, ó. Corrijam tracinho as. Sabe? O verbo termina em M. Tu botar o verbo termina em M com as, a, o, sabe? Tipo assim, roubaram o carro. Aí você pega e fala assim, ah, eu botei assim, ó. Roubaram tracinho o O. Gente, isso aqui vai tá errado até o último dia de nossas vidas. Não tem como. Então eu queria que vocês olhassem pra essa configuração e falassem, meu pai amado. Sai daqui. Corrijam nás. Roubaram no. Corrijam nás. Porque termina em M e vai virar no nanos nás, porque não tem nada atraindo. Então quando lhes entregarem as provas, corrijam nás. Portanto, por isso, por conseguinte logo igual a portanto, tudo conclusiva. Gabarito, charlinha, letra C. Vamos lá. Até o 100. Aqui. Essa também é clássica, hein, pessoal? A palavra em lutar é formada por derivação parasintética. Aí a pessoa, caramba, eu pensei que fosse prefixal. Não pense mais. Em lutar é em, mais luto, mais ar. Luto é de falecimento, ou seja, ninguém tá lutando. Porque tem gente que fala assim, ah, é prefixal porque vem de lutar. Gente, não faz isso não. É de luto, alguém morreu, falecimento. É derivação parasintética. Tá no livro, né, no C. Gala, tá no dicionário. Em nome de Jesus Cristo, tá? Beleza. Essa também é sensacional. Por quê? Porque o plural de o fora da lei é os fora da lei. É invariável. É porque aqui induz a pessoa a errar. Por quê? Porque a pessoa, não tem uma regra que diz assim? Por exemplo, olha só, vou botar aqui, ó. Pé de moleque. Beleza? Ó. O pé de moleque. Como é que é o plural? Os pés de moleque. Quando é ligada por preposição, só quem vai pro plural é o primeiro. As mulas sem cabeça. Então aqui o cara fala, ué, não é os foras da lei? Não. Aqui é uma exceção. Fora da lei é invariável. Também está no livro, dicionário, é só você ver. Tá? É invariável. Tá lá no livro. Tá? Então é os fora da lei. Anotem. Essa também fez um estrago. Gente do céu. Quem quiser pausar pra fazer, você vai ver que essa questão, ela tem maldade. Ó. Quanto à colocação pronominal. Aí a pessoa olhou e falou, pota, ninguém aproximou se tá errado. É ninguém se aproximou. Porque o ninguém é pronome indefinido e o pronome indefinido atrai. Aí eu falei, muito bem. O aluno tinha esquecido o C. Aí ele falou pra mim assim, pota, esquecido é participio. Não pode botar o pronome do participio. Tá errado. Excelente. Ah, ele vai ficar aqui no meio normalmente. E normalmente ele fica assim, ó. Tinha tracinho C. Tinha tracinho C esquecido de fazer as tarefas escolares. O problema foi a terceira, gente. A terceira que foi o problema. Porque olha só, C nos defender, esse C nos defender, esse C é uma conjunção condicional. É o mesmo que caso nos defenda. Aí a pessoa fala, pota, essa conjunção condicional, que é uma conjunção subordinativa condicional, atrai o pronome. Sim, tá certo. O problema é a segunda parte. Aqui é onde eu brinco, né? Que aí eu falo assim, ó, pobre quando não caga na entrada, caga na saída. Então aqui não é seremos, Lia. Porque seremos é futuro do presente no indicativo. Eu serei, tu serás, ele será. Nós seremos, vós sereis, eles serão. Então nunca você pode colocar o pronome nem depois do futuro do presente, nem depois do futuro do pretérito. Não pode. Não pode. Então aqui tá errado. Aí você vai falar, tá, qual é o certo? O certo é usar a mesóclise. Porque não tem palavra atrativa, vai ficar ser-lhe-emos. Aí é aquela parada que eu também brinco, né? É falar assim, nossa, ser-lhe-emos é feião. Mas nós também somos. Então tá empate. Tá bom? Olha aqui, ó. Então tá errado. Aí é aqui. Quem avisou do adiamento das provas finais? É quem o avisou. Porque o quem atrai. O que, o quem, o quando, o quanto, o onde, ainda atrai. Então também tava errado. Então a única certa era essa, ó. Em ser erguendo, tá certo? Porque é em mais ser mais gerúndio. Em ser erguendo, em ser falando, em ser tratando, vírgula. Despediu-se, tá certo? Não pode ficar ser despediu. Tá começando a oração, o período, né? E saiu apressado. Glória a Deus. Então apenas a sentença 5 está correta. Tá aqui, ó. Baneiríssima. E a última de hoje também é muito legal. Por causa de um verbo. Aqui, ó. Olha, essa questão, quando eu mostrei pro pessoal, eu falei, gente, olha só. Aqui ele disse indispusesse. Ó, indispusesse é com S. Ó, indispusesse. É com S aqui. Porque derivados dos verbos querer e por são sempre escritos com S. Então eu eliminei S, eliminei S, eliminei S. Aí ficou aqui. Aí aqui nós temos o verbo prover, ó. Ó, pagando parte de suas dívidas anteriores, o comerciante, o que que ele fez? Ele proveu, novamente, seu armazém. Proveu é no sentido de quê? Ele abasteceu. É do verbo prover. Abastecer. Foi a. Aí olha o que que eu vou fazer aqui. De onda. Pretérito perfeito do indicativo. Esse é um verbo bem legal. Ó, eu provi a casa do necessário. Tu proveste. Ele proveu. Ele abasteceu. Aí nós provemos, vós provesteis, e eles proveram. Eles proveram. Eles abasteceram a casa do necessário. Então eu provito, proveste, ele proveu. Ele proveu, abasteceu. Nós provemos, vós provesteis, eles proveram. Beleza? Então o gabarito foi a letra A. Quem gostou e puder deixar o like, eu agradeço. Mais uma vez, reforçando, quem falar assim, nossa, eu queria fazer um pix pra ajudar o canal. Tá aqui a chave. Outra forma de ajudar o canal é você comprar os PDFs. Eu prefiro que você compre os PDFs. Porque aí você ajuda o canal, mas você adquire os materiais com o objetivo de imprimir, fazer e assistir a correção através do YouTube. É só chamar pelo zap. Valeu? Um forte abraço e até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau. 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 Tchau.